Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O desligamento ocorrerá no bairro Pim Veste das 14h às 20h e atingirá cerca de 827 consumidores. O motivo para o desligamento é a adequação na rede de equipamentos e a substituição de postes. Outro ponto que será afetado com o desligamento serão algumas ruas do loteamento pontal, onde será instalada uma unidade transformadora e também a substituição de postes. O desligamento ocorrerá das 14h às 19h. Ao todo, serão atingidos mais de 1.073 consumidores. A SEA informa que os serviços serão realizados somente em condições climáticas favoráveis para o serviço. Como medida de segurança, caso este serviço seja concluído antes do previsto, a SEA recomenda que se considere energizada toda a instalação durante o horário programado.